Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, como eu gosto de dizer, meu momento gostoso do dia, que é o momento do nosso encontro, onde eu posso entrar na sua casa e conversar com você sobre temas que informam, orientam e que edificam a nossa vida. Muito bom contar com a sua companhia, com a sua participação e melhor ainda, saber que o que a gente faz aqui abençoa a sua vida, abençoa você onde você está. Essa semana foi uma semana muito bacana porque a gente tem recebido inúmeras mensagens de vocês falando sobre a importância do Cabeça Pra Cima, a importância dos temas que a gente fala aqui e de uma forma assim que nos comove e que nos deixa mais ainda gratos a Deus por saber que estamos sendo instrumentos assertivos na mão dele para chegar até você e levar o amor de Jesus até você. Essa é a nossa missão e é muito bom cumprir missão, é sempre muito bom a gente poder chegar do outro lado e cumprir aquilo que está preparado ou determinado para cada um de nós. Muitíssimo obrigada a todos vocês que participam, a todos vocês que nos dão feedback, isso de fato nos alimenta e nos dá a percepção exata de que o que fazemos aqui é de fato importante para você e também para Deus. E olha, semeador de Boas Novas, você é parte total dessa história. Você que tem estado conosco orando pela Boas Novas, orando por cada um de nós, contribuindo financeiramente para que a gente possa continuar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem responsabilidade também nessa bênção que está indo através das ondas de rádio e televisão a todas as pessoas. Você, junto com a Boas Novas, está cumprindo o índice de Jesus. Que o Senhor que conhece o teu coração, te abençoe, te guarde e te retribua de forma abundante a tua semeadura, o teu cumprimento, a tua obediência à ordem que o próprio Jesus deixou para todos nós. Muito obrigada a todos vocês que participam conosco. Graça, paz, bênção para a vida de todos vocês. Alguns estudiosos, eles costumam dizer que a visão é um dos sentimentos assim, dos sentidos mais importantes para que a gente possa se conectar com o mundo. Porque através da visão a gente consegue perceber a grandiosidade e a beleza do planeta. Contudo, nem sempre, apesar dessa importância da visão, nós temos o cuidado que precisamos ter com os nossos olhos. No programa de hoje, nós queremos chamar sua atenção para esses cuidados. Vamos falar sobre um dos principais, aliás, dois dos principais usurpadores da visão em todas as pessoas. Vamos falar sobre o glaucoma e a catarata. O glaucoma, por exemplo, é algo que não respeita a idade, nem sexo, nem classe social. E ele chega e é uma das principais causas de cegueira irreversível em todo o planeta. Embora seja uma doença que não tenha cura, quando a gente consegue tratar do glaucoma, na maioria dos casos, ele pode ser controlado de forma satisfatória. E a catarata, gente, é a primeira causa de cegueira em todo o mundo. No programa de hoje, nós queremos chamar sua atenção para essas duas doenças, glaucoma e catarata. Começamos com o nosso informativo. O diagnóstico tardio e a falta de informação sobre o glaucoma ainda são os principais desafios do Brasil para conter o avanço da cegueira causada pela doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Por ano, são registrados 2 milhões e 400 mil novos casos. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Glaucoma estima que 1 milhão de brasileiros e brasileiras sofrem com o problema e 70% deles sequer sabem que tem a doença. Já a catarata, segundo pesquisas, estima-se que mais da metade dos idosos no mundo tem a doença. No Brasil, 120 mil pessoas recebem o diagnóstico anualmente. O primeiro sintoma é o embaçamento da visão até a cegueira. A OMS afirma que a enfermidade é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo, o que representa cerca de 20 milhões de pessoas. Ao contrário do glaucoma, a cegueira é reversível. É isso aí. Vamos falar sobre essas duas doenças, mas a gente quer falar também sobre a importância da visão e os principais cuidados que a gente precisa ter para conservar esse órgão, os nossos olhos, que são responsáveis pelo sentido da visão. Que tanta falta faz e tanta importância tem para a nossa qualidade de vida. Para falar sobre o tema de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Leonardo Fontana. Ele é médico oftalmologista. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, Celeste. É um grande prazer estar aqui. Isso aí. Médico oftalmologista. Por que as pessoas não se preocupam tanto em cuidar da visão, hein? É uma grande aflição que eu sinto às vezes com isso também. Aquele jeitinho, né? De querer deixar tudo para depois. Ah, quando der um problema eu vou resolver. Na verdade, o que falta muito é prevenção. A palavra de ordem para o glaucoma é a prevenção. E fazer uma consulta sempre com regularidade. A gente até não tem muita essa preocupação, né? Nos cuidados preventivos, cuidados de saúde preventiva. A gente vai, olha, às vezes, um estado geral, mas dificilmente a gente faz qualquer prevenção com relação aos olhos, né? A consulta com o oftalmologista deve ser regularmente, pelo menos uma vez ao ano. Para todas as pessoas, independente de ter ou não. Por prevenção mesmo. Vamos já já entender um pouco mais sobre isso. Antes, quero apresentar para vocês também André Luiz Francisco Castro. Ele também é oftalmologista, médico oftalmologista e trabalha na Rede DOR. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, pela receptividade. Isso aí. Também nessa área, né? Você tem esse mesmo sentimento de que as pessoas não se preocupam muito em cuidar da visão? E a gente precisa desenvolver essa cultura de prevenção ainda com relação aos olhos? Com relação à assistência, né? Nós que estamos diretamente na assistência, não na parte da gestão. O que a gente vê realmente é a falta da educação. Então, assim, a gente precisa realmente que os órgãos, gestores públicos, principalmente, eles investam maciçamente na educação, na medicina preventiva. É você educar, você orientar campanhas e massas, nas quais a gente vai ter a orientação da população como um todo, da necessidade dessas consultas, como o Leonardo falou, das consultas regulares, tá? Desde o nascimento, né? Hoje as crianças podem nascer com catarata, com glaucoma e o pediatra normalmente não está muito qualificado para dar esse tipo de diagnóstico. Às vezes dá um diagnóstico tardio, que leva a cegueira irreversível desde essa fase, até na terceira idade, onde é fundamental o idoso ter uma boa visão para evitar quedas, acidentes, que causam sempre sequelas grandes, tanto neurológicas quanto motoras. Verdade, é isso mesmo. E é muito interessante porque, se isso sempre foi importante, a gente tem percebido que essa importância, ela fica maior ainda nos dias atuais, onde o uso, a gente sabe que excessivo de, por exemplo, smartphones, tablets, etc., aumenta a tendência, por exemplo, da miopia nas crianças, né? É alguma coisa que já desde criança, esse índice, ele pode estar sendo aumentado por conta do uso desses aparelhos, não é mesmo? A questão da miopia, isso inclusive tem trabalhos recentes agora nos Estados Unidos, na Ásia, os números da Ásia são muito impressionantes, relacionando o uso do celular, do tablet, com um aumento e gerando a miopia mesmo nas crianças, nos adolescentes, adolescentes jovens. Na Ásia chega em torno de 85% em Taiwan, na China, isso está sendo, nos Estados Unidos, está sendo tratado inclusive como uma questão de saúde pública. Verdade, e é impressionante porque cada vez mais cedo a gente está colocando as crianças em contato com esses aparelhos, né? Porque aí ela começa, olha ali o desenho, a musiquinha, fica quietinha, etc. E a gente, ok, está fazendo isso, mas não está tendo a contrapartida, talvez, de cuidar para que essa criança não venha a ter um problema de visão, né? Então, algo que merece, de fato, uma atenção especial de pais, educadores. Isso tem que ser bem dosado, né? Sempre evitar os excessos. Claro que o celular, o tablet, é uma coisa que veio para ficar. Irreversível, sem dúvida nenhuma. E em vários momentos é uma coisa útil, né? Com certeza. Ninguém está aqui para querer acabar com isso. Mas tem que ter o limite do tempo e estimular. O que a gente sabe hoje é que as crianças que fazem mais atividades ao ar livre, desenvolvem menos miopia, têm menos chance. Então, isso é muito importante ser estimulado. Isso aí, já fica a dica, tá bom? Mas hoje a gente quer, claro, a gente está falando aí sobre essa questão da importância da visão e há pouco tempo, há poucos dias, a gente fez mesmo um programa aqui sobre essa questão de meio ambiente e que nos ajudou até a ter uma percepção ainda maior da importância da visão, né? Da visão, do olhar, de se poder contemplar a natureza. A gente começa a entender muitas vezes que o ser humano, ele começa a se desconectar da natureza porque ele para de contemplar, até porque às vezes está muito voltado para outras questões, né? Mesmo para TV, está sempre parado dentro de casa e quando a gente perde esse contato com a natureza, a gente acaba perdendo também a noção da importância dela, perdendo a visão, essa noção de que natureza, homem, é tudo uma coisa só, né? Então a gente está falando aqui de uma coisa muito mais ampla, de verdade, né? Que é o cuidado, a necessidade que a gente tem de cuidar da visão. E hoje a gente quer colocar o foco nessas duas doenças que são, como vocês disseram aí, doenças que elas trazem problemas e estão no topo das doenças causadoras de cegueira irreversível. Vamos começar pelo glaucoma? O glaucoma é a principal, uma das principais. Em que posição está o glaucoma com relação a causar cegueira na população? Pode falar? Glaucoma é a segunda causa de cegueira no mundo, né? E a primeira causa de cegueira irreversível. A principal causa de cegueira no mundo é a catarata, mas é uma causa reversível. Então, hoje a gente tem uma estimativa que em 2020 nós teremos no mundo algo em torno de 70 milhões de pacientes glaucomatosos. E desses 70 milhões, 8 milhões serão cegos bilateralmente. E isso gera, em termos de saúde pública, um custo muito grande, né? O cego hoje, ele normalmente precisa de um cuidador. Então, você tira uma pessoa economicamente ativa, na grande maioria dos casos, deixa que ela trabalhe apenas para cuidar dessa pessoa deficiente visual. Então, tudo em saúde pública, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que sempre ver o custo disso. Então, são duas pessoas que não produzem, que não trabalham, que isso gera um custo a médio e longo prazo muito grande para o Estado. Principalmente o nosso, pela nossa Constituição. Mas é um problema de saúde pública no mundo inteiro hoje. A gente tem os estudos hoje dentro do glaucoma, eles focam realmente nessa coisa da gente evitar que os pacientes cheguem nesses quadros dramáticos, nesses estágios terminais da doença. É certo que, é só para que ninguém se sinta até incomodado com a colocação, mas é certo que uma pessoa cega, ela pode voltar a desenvolver uma série de habilidades, pode desenvolver uma série de habilidades, pode se tornar produtivo de verdade, mas requer um novo aprendizado, vai requerer um tempo de mudança, muitas vezes de uma atividade que faz para poder se adaptar e se adequar a outro tipo de atividade, mas realmente é um impacto muito violento na vida de qualquer pessoa. Sim, e você parte também do princípio que a pessoa que está num grande centro, ela vai ter acesso e talvez vai conseguir um progresso maior. Mas o nosso país tem dimensões continentais. Então, a pessoa lá no interior do Nordeste ou da região Norte, ou até mesmo no interior do Rio, de São Paulo, tem uma dificuldade muito grande de acesso. Então, isso dificulta muito a reabilitação da pessoa. O que os gestores públicos têm que entender é que sai muito mais barato dar o colírio, fornecer o colírio, do que a pessoa ter que depois ir para o INSS, ficar aposentada. É uma coisa, infelizmente, triste na nossa realidade em específico no Brasil. Além da gente ter o custo muito maior de ter que tratar, reabilitar e etc., tem o custo social do impacto a essa pessoa, da situação em que ela fica. A pessoa acaba desenvolvendo depressão associada, isso é muito comum. Então, é um quadro que, infelizmente, é um quadro muito grave. E um alerta importante, que é uma coisa que no Brasil a gente vê muito, no Rio de Janeiro mesmo a gente vê, é aquele exame em ótica, né, que tem, que normalmente são feitos por pessoas que não são médicas, isso é até exercício ilegal da medicina. É muito comum, toda hora chega no consultório uma pessoa já com glaucoma avançado, com uma perda visual importante, falar, mas eu sempre ia na ótica fazer o óculos e nunca vi isso. Porque não é um exame feito de forma correta e com qualidade. Então, é muito comum a gente pegar pessoas com glaucoma já avançado, porque iam somente numa ótica fazer o óculos e não passavam pelo médico. É porque também as óticas, elas se propõem a fazer isso, né, esse exame de vista para ver o quanto você está enxergando e fazer um óculos. Sim, mas isso é completamente irregular. Não, eu sei, mas eu digo assim, é porque não se pode ter a expectativa de que você vai lá para fazer o exame de vista, para avaliar uma doença. E aí você entra nesse veio de acabar com o agravamento de um problema que poderia ter sido visto logo no início. E faltou a prevenção, que é o que a gente toca. E faltou a prevenção, né? Faltou a prevenção. O glaucoma, quanto mais cedo ele for identificado, mais fácil é evitar cegueira, mais fácil é conter a evolução dele? O glaucoma, hoje a gente sabe que é uma neuropatia do nervo óptico, né? Então, a gente tem uma doença no nervo óptico, no qual existe a clínica de perda da visão periférica. Então, é uma doença progressiva, é uma doença extremamente silenciosa, porque a gente perder campo de visão, a gente só percebe mesmo nas fases terminais de doença. E o principal hoje é diagnosticar o quanto antes, né? Com esses exames oftalmológicos, hoje qualquer oftalmologista generalista consegue fazer avaliação do fundo de olho, avaliação do nervo óptico, para avaliar se já tem lesões nesse nervo óptico, consequentemente também avaliar a pressão intraocular. Nós temos a pressão intraocular, diferentemente da pressão arterial sistêmica, nós temos avaliações da pressão intraocular. Hoje a gente sabe que a pressão intraocular é o principal fator de risco, o aumento da pressão intraocular, é o principal fator de risco para a evolução do glaucoma. Mas a gente também tem a tendência hoje nossa de não aliar apenas ao aumento da pressão intraocular, porque existem glaucomas de pressão normal. Pacientes que você faz a ferição da pressão, através da tonometria de aplanação, que é o exame padrão ouro, e esses pacientes, mesmo com a pressão normal, já apresentam grandes lesões no nervo óptico, no nervo glaucoma. Mas esses pacientes, na grande maioria dos casos, a gente vai avaliar e classificá-los como pacientes com glaucoma de pressão normal. Perfeito. Eu já preciso da minha primeira paradinha e ir para o intervalo, mas a gente volta e eu quero entender com vocês essa questão o que causa o glaucoma. Do que eu estava lendo, para poder conversar um pouquinho com vocês, glaucoma não respeita a idade, quer dizer, crianças podem ter glaucoma, crianças, adultos, ele pode surgir em qualquer idade. Então, eu queria entender um pouquinho do que que causa, né? É possível prevenir, é possível evitar se tem um glaucoma e quais são a questão das consequências, né? Médios e consequências final. A gente já falou que aqui a final é a cegueira total e irreversível. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tratamento e etc dele, tá bom? Mas logo depois do intervalo. Vamos lá. Isso aí, embora a gente tenha aprendido com o pequeno príncipe que o essencial é invisível aos olhos, mas os olhos são um dos principais fatores, né? Que nos levam à conexão com o mundo, à conexão com o outro, a ter uma melhor qualidade de vida. E, gente, como que a gente descuida? O que você tem feito? Você tem feito um exame periódico da sua vista? Quanto tempo? Uma vez ao ano? De 5 e 5 anos? Nunca fez um preventivo? Ou você vai esperar só para quando estiver sentindo algum problema de vista, ou seja, não estiver enxergando, aí vai procurar um oftalmo? A gente já aprendeu aqui que precisa fazer exame preventivo. E isso não é conversa de médico, gente. Olha, as crianças estão ficando com problema de vista cada vez mais cedo, inclusive pelo uso mais aí volumoso de smartphones e etc. E a gente vai repetir isso aqui muitas vezes, só para gerar consciência e para alertar de que é tudo certo. A gente só precisa controlar, procurar um médico e olhar como é que está essa vista, né? Como é que estão esses olhos, se eles estão realmente saudáveis. Não é isso? Falei certo? Deu recado certo? Falei certíssimo. Olha só, aproveitando esse gancho, uma criança, a partir de que idade ela deve ser submetida, deve consultar um oftalmo? Já no início do nascimento, hoje em dia até obrigatório por lei, o famoso é o exame do reflexo vermelho, o famoso teste do olhinho. Isso deve ser feito na maternidade, mas quando não é feito na maternidade, a família deve procurar um oftalmologista. A maior parte dos oftalmologistas atende, não necessariamente precisa ser um oftalmologista pediátrico, tá? Na maioria das vezes é um oftalmologista geral mesmo, generalista, fazer o teste do olhinho no momento do nascimento ou alguns dias após. Estando tudo bem, eu recomendo sempre uma consulta uma vez ao ano. É a recomendação inclusive da sociedade de pediatria oftalmica, né? Pelo menos uma vez por ano, o teste do olhinho e depois anualmente uma consulta regular. Se se identificar alguma coisa mais específica, aí a criança pode ser encaminhada para um oftalmo ou pediatra, porque às vezes precisa fazer exames um pouco mais complexos. Na criança tudo é um pouco mais difícil, mas em geral, uma vez por ano é suficiente. Um olhar mais detalhado, mais pontual, mais preciso para a gente não deixar passar nada. Quer dizer que mesmo esse primeiro exame, o exame do olhinho, ele pode ser, o teste do olhinho, ele pode ser feito com um oftalmo, não precisa ser o pediátrico. Mesmo a consulta anual, ela ainda pode ser com um oftalmo, não oftalmo pediatra. E se tiver alguma coisa, se aparecer algum sinal de um cuidado mais específico, aí vai para o pediatra, né? Para o oftalmo pediatra. E aí o oftalmo generalista que estiver assistindo vai orientar a família a procurar, até mesmo encaminhar para algum conhecido que ele tenha na região, né? Isso depende muito da região do país. Isso normalmente previne muitas doenças. Perfeito. E como é que é essa história? Como é que surge o glaucoma, né? O que é que provoca o glaucoma? É. O glaucoma, ele existe, como a gente já falou, em inúmeras classificações. Então, a gente tem glaucomas primários, né? Dentro da classificação do glaucoma primário, a gente tem os dois clássicos, que é o glaucoma do ângulo aberto, que é o mais comum, e o glaucoma do ângulo fechado. Além disso, a gente tem glaucomas congentos. A criança nasce com uma dificuldade de drenagem do muracoso, que é um líquido que fica na região anterior do olho, que é responsável por levar nutrientes e ajudar ali também nos meios refrativos. Então, esse muracoso, ele circula, ele é produzido pelo corpo ciliar, ele circula para a parte anterior do olho e é drenado em uma região específica chamada trabecular. Então, as crianças com glaucoma congento, elas nascem com essa dificuldade de drenagem. Se isso não é diagnosticado precocemente, a gente tem perdas irreversíveis para essa criança. Então, dentro tem glaucomas congentos, glaucomas secundárias, secundárias a um trauma, o paciente sofreu um acidente e, porventura, uma alteração anatômica, isso vai gerar um glaucoma. A gente tem glaucoma relacionado ao diabetes. Então, atenção aos diabéticos. O diabético, principalmente, o diabético tem que fazer um exame de fundo de olho anual para avaliar a retinopatia diabética e os casos mais graves vão gerar glaucomas neovasculares, que são glaucomas difíceis de tratar e que, normalmente, cursam com cegueiras. Então, tem esses glaucomas secundários. Pacientes que têm uveídees podem ter glaucomas secundárias a uveídees. Então, também se avalia esse tipo de paciente. Mas os básicos são os glaucomas primários, tanto de ângulo aberto quanto de ângulo fechado, que são mais comuns com o passar dos anos. A gente tem estudos que, a cada 10 anos de vida, você aumenta, no glaucoma de ângulo aberto, principalmente, 3% de chance de desenvolver um glaucoma. Então, a partir dos 40 anos, é obrigatório esse paciente, ao menos, realizar um exame oftalmológico com a ferição da pressão intraocular e avaliação do nervo óptico. Pois é, né, gente? Agora, sim, na medida em que a criança já nasce com o glaucoma, como você explicou, esse exame do olhinho, ele vai identificar? Ele ali já consegue identificar? Se ele não identificar, ele vai já nos dar suspeita disso. E aí é uma criança que a gente vai investigar e vai aprofundar mais a investigação. O teste do olhinho é uma coisa simples e é importantíssimo, porque ele ajuda a identificar a catarata congênita, ajuda a identificar o glaucoma congênito, outras patologias também que a gente pode avaliar com ele. Isso num exame simples, fácil de realizar, que é um aparelho simples que a gente usa para fazer. Então, isso é uma melhora muito grande, adianta muito para a prevenção. Quanto tempo, assim, se uma pessoa não cuida, não percebe, vai deixando para lá, o que é muito mania da gente fazer, vai deixando para lá, especialmente os homens que não gostam muito de procurar médico, essa coisa toda, são mais difíceis de procurar médico para qualquer questão. Em quanto tempo o glaucoma pode levar a essa cegueira total? Não existe um estudo logaritmo, não é uma coisa matemática. O que a gente sabe, assim, é dependendo dessa classificação do glaucoma, principalmente quando está associado a aumentos de pressão intraocular, a gente pode ter uma progressão de perda de visual em cinco anos, mas isso não é uma coisa matemática. O paciente, a perda do campo visual, ela é muito assintomática, você não percebe que não enxerga a sua mão aqui, depois aqui, depois aqui, e o final, antes da cegueira, é a visão tubular. Você enxerga como se fosse por dentro de um tubo, só tem a visão central. Então, na grande maioria dos pacientes sintomáticos, eles já estão em visão tubular, quase a cegueira. Esses pacientes, a gente precisa avaliar com alguns exames importantíssimos, como a tonometria de aplanação, como a campimetria visual, que mede esse campo de visão. É um exame que, avaliação do nervo óptico, que é a retinografia. Esses exames, eles vão ser feitos de forma progressiva. Você nunca faz apenas um exame, você compara exames. Então, você avaliou o paciente, desde com glaucoma, daqui a seis ou quatro meses, o paciente mais grave avalia mais perto, você compara exames e compara progressão. Tudo hoje, em glaucoma, a gente conversa com o paciente em questão de progressão. Estamos progredindo de forma boa ou conseguimos estabilizar naquele estágio a doença. E como é que é o tratamento dessa doença? O senhor estava falando no uso do colírio, que pode ser um elemento aí, até de prevenção? A maior parte dos glaucomas, a gente consegue controlar de forma satisfatória, usando o colírio para diminuir a pressão intraocular. Tem os estudos que fazem a parte do colírio da neuroproteção, que é a proteção do nervo óptico. Então, na maior parte dos glaucomas, a gente consegue satisfatoriamente controlar a progressão do glaucoma com o uso de colírios e acompanhamento. Aí a gente fala da prevenção que tem que ser feita sempre anualmente, mas o paciente que já tem o diagnóstico de glaucoma, o acompanhamento tem que ser mais de perto. De cada três a seis meses, no máximo, ir ao oftalmologista, a feria, a pressão, ver como estão os exames, o exame do campo visual, porque realmente é uma perda muito lenta. A pessoa não sente. Às vezes, uma dificuldade que nós médicos encontramos é como explicar para uma pessoa que ela tem que usar o colírio, que na maioria das vezes é para o resto da vida, e tem um custo que às vezes impacta no orçamento da família, para a pessoa que não sente nada. Porque a perda do campo visual é muito lenta, a visão vai fechando, vai fechando. Quando a pessoa sente um sintoma, já é um caso avançado. Isso na maior parte do glaucoma. É claro que tem exceções, mas são outros casos. A maioria a gente controla com colírio. Tem outras opções de tratamento. Tem cirurgia, tem laser que a gente pode fazer, mas basicamente é o tratamento com colírio e é o que vai resolver a maioria dos casos, se tiver uma boa adesão. É muito importante a participação do paciente no tratamento. A disciplina vai ser fundamental, né? Ele tem que entender. Claro que isso tem uma parte do médico. O médico tem que conversar bem com o paciente, tem que passar a informação para o paciente se sentir seguro em seguir o tratamento. E esse colírio, ele é oferecido pelo SUS, pelo nosso Sistema Único de Saúde? Sim. Hoje a gente tem um programa de glaucoma no Ministério da Saúde, no qual ele estimula os convênios com as clínicas ou os próprios hospitais da rede do SUS, hospitais públicos, no qual, tendo avaliação de glaucoma, esse paciente entra no programa de glaucoma e consegue gratuitamente ter acesso aos principais colírios do tratamento do glaucoma quando a pressão está aumentada. Então, esses colírios são os colírios hipotensores. Eles diminuem a pressão intraocular e, consequência disso, diminui a lesão na cabeça do nervo óptico. Se a pessoa bobear, deixar de usar o colírio, esquece não sei quantos dias e volta a usar, isso pode acelerar o desenvolvimento da doença? Isso sempre vai fazendo lesão no nervo óptico e a visão e a doença vai progredindo. Isso é que a gente não pode deixar acontecer. Eu brinco muito com meus pacientes e falo, olha, não pode esquecer. Tem que lembrar, porque o colírio é muito importante. Na correria do dia a dia, as pessoas esquecem, é natural. Eu falo, bota... aí já é uma utilidade do celular hoje em dia. Eu falo, bota um alarme no celular pra tocar, porque o celular vai estar sempre com a pessoa. Mas não esqueça o colírio. E também tem uma coisa assim, né? O ser humano é muito programável. E se ele entende a importância de verdade, e ele se coloca numa disciplina, isso vai entrar na rotina dele, né? E ele vai entender que não pode deixar de fazer e vai lembrar. Ele vai lembrar. Nem que seja aquela coisa assim, alguma coisa tá faltando, o que é? O colírio, vamos lá. A gente não esquece de fazer limpeza de pele, de passar maquiagem, de não sei o que. Escovar o dente, né? Como é que a gente vai esquecer de colocar um colírio? Só se não estiver dando a devida importância. E tem que aí entender o impacto dessa história depois. Prioridades. Exatamente. É prioridade. Esse investimento em educação é muito importante. Essas iniciativas, igual a do seu programa, são fundamentais para a educação do paciente. E o paciente bem orientado, ele sempre vai conseguir sucesso e adesão ao tratamento. Isso aí. E a gente já aprendeu aqui no Cabeça Pra Cima, e aí a gente começa a perceber com muita clareza, que infelizmente, né? Os próprios médicos, eles não são, por exemplo, formados para cuidar da saúde. Eles são mais formados para cuidar da doença, né? Nosso sistema de saúde, ele cuida da doença, ele não cuida da saúde. Então, agora que a gente vem começando a falar, caraca, por que tem que chegar a ficar doente? Vamos cuidar da saúde. O nosso governo não cuida de saúde. Aliás, plano de saúde proíbe médico de cuidar da saúde. Eles querem cuidar só da doença. Quando o médico começa a pedir muito exame, ele diz, não pode. Tem que ser, a pessoa não tem nada, não precisa pedir nada. Quer dizer, está esquecendo que se for preventivo, de repente você vai evitar um custo. Economicamente, é muito mais barato você prevenir do que você remediar. Pois é. Eu penso que os nossos gestores, de modo geral, estão precisando de uma massificação, sabe? De uma coisa que faça eles entenderem de fato. Tem estudos que mostram, não sei se eu estou correto nos números, mas que a cada R$1,00 investido em saneamento básico, se economiza R$7,00 ou R$8,00 no sistema de saúde. É alguma coisa nessa ordem de grandeza mesmo. Já ouvi essa estatística também. E a questão é por aí. Gente, eu já preciso ir para o intervalo de novo? Vou para o intervalo e a gente volta. Eu queria começar a entender qual é a diferença básica entre, por exemplo, o glaucoma e a catarata. Essa outra doença que ela é o topo em termos de cegueira no mundo, como você já disse, não da cegueira, é irreversível, mas a doença que mais provoca cegueira é no planeta. E a gente tem que entender. Ah, eu quero saber também como é que é esse quadro, tanto do glaucoma quanto da catarata, aqui no Brasil. Quem está falando do mundo, mas eu queria também ver um panorama aqui no nosso país, tá bom? Mas vamos para o intervalo. Hoje aqui, chamando sua atenção para a importância da gente cuidar dos nossos olhos, cuidar da visão e, às vezes, cuidados simples, preventivos, podem evitar uma cegueira que, de repente, não tem cura, como é o caso do glaucoma. Quando você chega no extremo dela, cegueira é irreversível, não tem cura. Como já foi dito, catarata tem, mas o glaucoma não tem. E se você fizer um exame de vista anual, você pode perceber se a doença apareceu, se ela está evoluindo e você pode controlá-la e evitar chegar num estado que vai ser complicado para a vida de qualquer um, né? A gente precisa começar a dar atenção à prevenção. Gente, uma pessoa que tem glaucoma num único olho, porque pode, né? Ter num único... Necessariamente isso vai passar para o outro? Se ela, de repente, não cuidar, não se percebeu, acabou ficando cega de olho, vai passar para o outro também ou não necessariamente? Não é que o glaucoma vai passar para o outro olho. A grande maioria das pessoas desenvolvem o glaucoma nos dois olhos. Existem alguns casos específicos que a pessoa pode ter num olho só e um tempo depois pode desenvolver no outro, mas não porque um passou para o outro. Não é uma doença que passa? Não é uma doença que passa, sim. Perfeito, perfeito. E qual é a diferença entre glaucoma e a catarata? Ou dá para a gente dizer se tem diferença entre outras ou são coisas absolutamente distintas? São coisas absolutamente distintas. Atualmente, na oftalmologia, a gente até subespecializou, né? Então, a partir da formação oftalmológica, a gente é subespecialista. Então, nós temos os especialistas em catarata, em glaucoma, estrabismo. Então, é uma doença tão impactante na saúde e com tantas vertentes e classificações que hoje a gente já se subespecializa. Então, tem glaucoma contra catarata. Falando do glaucoma, primeiramente, foi o primeiro tema abordado, é uma neuropatia do nervo óptico, no qual a gente vai ter uma perda das fibras desse nervo óptico e, consequente, perda de campo visual. Essa perda de campo visual é lentamente progressiva, na grande maioria dos casos, imperceptível, até a cegueira irreversível. E isso é um problema, um nervo óptico, que fica na região posterior do globo ocular. A catarata, ela nada mais é do que um processo normal da senilidade ou do envelhecimento, no qual a nossa lente natural, chamada cristalino, vai ter perda de transparência. Suas fibras, com o passar da idade, isso tem relação multifatorial, principalmente com a exposição aos raios ultravioletas. Essas fibras vão tendo processos oxidativos, nos quais você tem a perda de transparência. Então, são doenças totalmente diferentes e a catarata é realmente a opacificação do cristalino. É efetivamente doença de pessoas mais velhas? Na grande maioria dos casos, sim, mas como a gente já citou, nós temos as cataratas na senilidade, que são um grande grupo, acho que hoje em torno de 85% dos casos. Nós temos cataratas secundárias, secundárias ao trauma, secundárias a um processo inflamatório intraocular, que é o veíte, secundário ao uso de medicações. Existem algumas medicações, como os corticosteroides, que é muito comum no paciente que tem lúpus, no paciente que tem transplante, usa muito corticoide, doenças reumatológicas. A medicação corticoide acelera o processo de catarata, então seria uma catarata secundária. E temos também grupos de cataratas congentes. A criança nasce por uma infecção na barriga da mãe, na grande maioria dos casos, ou por alguns problemas, como erros inatos do metabolismo, essa criança nasce com catarata. E ela é, essa sim, a gente pode ser tratada e pode ser curada. Catarata tem cura. Sim, a grande maioria dos casos, a gente consegue resolver muito satisfatoriamente, com resultado excelente. O que a gente tem que observar também, é que às vezes as doenças se sobrepõem. pode ser muito comum da gente ter pacientes que tenham glaucoma e que desenvolvam catarata. Caramba! Ou pacientes que tenham diabetes, retinopatia diabética, e desenvolva catarata. A catarata a gente consegue resolver, mas não necessariamente a gente vai conseguir reverter a visão do paciente, porque tem outros problemas associados. em alguns casos de catarata congênita, de bebês que nascem prematuros, ou por algumas doenças, algumas síndromes, não é uma coisa tão simples de se resolver. Mas isso são casos mais raros, mais difíceis. A grande maioria é a catarata senil mesmo, pelo envelhecimento, ou por um uso de medicação, pacientes que têm doenças reumatológicas, como o doutor André falou, artrite, que tem que usar o corticoide, às vezes vão ter catarata um pouco antes do que teriam se não tivessem o remédio. Mas o remédio é importante para tratar a doença que eles têm. Então isso é uma coisa que a gente resolve com muita facilidade. A cirurgia hoje é uma cirurgia muito desenvolvida, tranquila, sem dor, rápida, delicada. É isso que eu ia perguntar. Como é que cuida, né? Como é que trata a catarata? Eu costumo dizer que é delicada, tem que ser feita por quem saiba fazer muito bem, tenha muito treinamento para fazer, mas é uma cirurgia relativamente tranquila, de se fazer. A grande mensagem da catarata é que é uma causa de cegueira reversível, né? Nós temos hoje a cirurgia de catarata, chamada facectomia, é a cirurgia mais feita no mundo. Hoje a gente tem a oftalmologia mundial, e o Brasil está dentro desse contexto. A gente tem um procedimento cirúrgico de forma muito segura, as tecnologias hoje de microscópio, as habilidades da cirurgia, elas hoje têm uma taxa de sucesso muito grande. Então, a gente entra dentro do olho, retira esse cristalino que o senhor pacificou, e na grande maioria dos casos, coloca uma lente intraocular. Substitui o cristalino por uma lente intraocular. E na grande maioria dos casos, a gente tem um sucesso, o retorno completo da visão, quando, como o Leonardo falou, não tem associações de patologias. Quais são os casos em que se pode fazer cirurgia da vista? Quer dizer, a gente está falando aí, né? Essa questão da catarata, a gente já falou da questão do glaucoma, mas existem outros casos de, por exemplo, o... Agora eu não sei como é que é a visão... A miopia, né? O astigmatismo, etc. Existem vários tipos de cirurgia. Você pode fazer a cirurgia de formatação da vista? Existem vários tipos de cirurgia. Tem a cirurgia da catarata, a cirurgia para glaucoma. Existe a cirurgia refrativa, que é a cirurgia que a gente faz para o grau, quando tem um grau de miopia ou determinado grau de astigmatismo. Pará de usar óculos, aí você consegue... Mas não são todas as pessoas que podem operar. Tem que fazer um pré-operatório muito bem feito com os exames de imagem ocular para a gente ver se aquele olho suporta uma cirurgia de miopia, por exemplo. Mas a gente tem vários tipos. Um alerta que eu acho que é importante a gente falar... Eu, ultimamente, tenho percebido muitos pacientes com medo de cirurgia de catarata. Com medo que eu falo para o paciente... Olha, claro que tem que ter receio, é uma cirurgia. Mas tem pacientes que não querem operar a catarata. Às vezes já tem uma perda de visão muito grande, mas não querem operar por medo, porque viram um vizinho que teve uma complicação com outro parente. Como o doutor André falou, é a cirurgia mais feita no mundo. O número de cirurgias é muito grande. A complicação é baixíssima. Mas é claro que sempre vai ter um caso ou outro. E na maioria das vezes, esse caso ou outro de complicação, ah, meu vizinho fez e não ficou bom. É porque ele provavelmente tinha alguma outra coisa associada. Ele tinha uma outra patologia associada. Ou então ele não fez o repouso pós-operatório, que é importante. Usou a medicação pós-operatória, que é importante. Mas não tenha medo da cirurgia de catarata, porque isso melhora muito. Repõe a vida de um idoso. O idoso não pode começar a ficar limitado. Eu acho que isso é o grande mal para o idoso, é começar a se limitar. Deixar de fazer as coisas dele, deixar de ter independência. E com a catarata, a gente vê que isso acontece. Aos pouquinhos, porque o próprio idoso não percebe. Porque é uma coisa lenta também. E gera insegurança mesmo, né? Porque quando você não enxerga, aí começa a não querer sair, tem medo de andar, tem medo disso, tem medo de tal. Começa a deixar de fazer algumas coisas em casa, porque já não enxerga. Aumenta o risco de quedas, que é uma coisa grave no idoso. Isso vai trazendo uma paralisação que não é boa, de fato. Efetivamente não é boa. Uma coisa que a gente pode resolver com uma cirurgia muito desenvolvida e relativamente simples. Eu não gosto de dizer simples. Delicada, mas fácil de resolver. Simples no sentido dos bons profissionais que vão fazê-la, né? Ela não tem um nível maior de complexidade, mas não é... Precisa de cuidado. Precisa de cuidado. Olha só, o pessoal está querendo saber, tem gente que faz cirurgia da vista e fica com o olho azulado e meio opaco. Eles estão querendo saber o que é isso. Muito difícil saber que tipo de cirurgia foi feita. O que acontece em alguns casos... E a pessoa não botou lente azul, doutor. Pois é. Em alguns casos, a gente pode ter no início do pós-operatório uma inflamação intracular e isso gerar um edema de córnea, que é o outro tecido, né? É outra lente. A gente tem a córnea, que está olhando como nossas lentes do olho. e a gente tem o edema da córnea. O edema da córnea pode deixar a córnea meio acinzentada, meio branca-senta, mas com o uso regulado dos colírios, anti-inflamatórios, com o repouso, as orientações do seu cirurgião, a tendência é o retorno completo da visão, especificamente na cirurgia da catarata. Perfeito, perfeito. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Vamos lá e a gente volta para comentários finais aqui, tá bom? Intervalo. Isso aí, papo bom, né, gente? É tão bom a gente ter informação, agora a gente tem informação e não fazer nada com ela é como a gente tem uma biblioteca que vive trancada e aí está lá a informação, está lá a cultura, mas e daí? Não serve para coisa nenhuma. Informação. É bom para a gente aplicar na vida da gente, é bom para a gente transformar isso em atitude, né? E aí fazer bom uso dela e com isso a gente ganhar qualidade de vida, ganhar saúde, essa história toda. Daí a importância e a preciosidade do papo aqui com vocês hoje, das informações que vocês trouxeram, né? E dos alertos que a gente está aí colocando para os nossos telespectadores. Muitíssimo obrigada, viu? Pela presença e participação de vocês aqui e eu queria gastar esse tempinho de final de programa com comentários e despedidas de vocês, né? E pontos de colocação que vocês acharem interessante de colocar nesse momento. Começo com você. É, acho que primeiro agradecer o convite. O papo realmente foi muito importante para a informação, para a comunicação da população em geral que assiste seu programa. O recado, a mensagem é esse, é prevenção sempre. Eu acho que a gente precisa muito colocar essa semente na cabeça da população, dos pacientes como um todo. eles precisam fazer o exame oftalmológico de rotina e diagnosticar o quanto antes esses problemas. Principalmente o glaucoma, que é uma causa de seguida irreversível. A catarata, no envelhecimento, é um processo normal. Não é uma doença, e sim uma degeneração desse cristalino. E, consequentemente, fazer a cirurgia o quanto antes, antes de evitar uma queda, antes de ter um déficit visual, procurar o médico oftalmologista, o cirurgião, e fazer essa cirurgia de catarata. E, às vezes, a gente fica num processo de não querer admitir que está envelhecendo, normal, de cada ser humano, e começa a evitar e jogar para frente essa questão de ir ao médico. Eu lembro que, quando eu comecei a ter problema de vista, já não estava enxergando direito, aquela coisa, o braço começa a ficar curto, e procurei um oftalmologista para fazer um exame, porque eu precisava já usar óculos e lembro de ter dito, acho que estou com algum problema de vista, dificuldade de visão, estou usando muito computadora, etc. E o médico disse para mim, isso é a idade mesmo. Entendeu? É a idade mesmo e tem que cuidar. E é por aí, envelhecer é bom. Com qualidade. Envelhecer é bom, desde que a gente envelheça com qualidade. Só que, para isso, a gente tem que cuidar. Tem que cuidar. Muito bem. Doutor Léo. Bom, queria agradecer muito. A iniciativa é ótima, porque o assunto sempre rende muito, e é muito importante. O foco é a prevenção, gente. Não deixem de fazer a sua prevenção. Procurem sempre saber se é o médico realmente, porque existem, na oftalmologia, existem muitas pessoas que se passam, aquele famoso oculista antigo que não é médico e se passa, às vezes, por médico. Então, isso é importante a pessoa saber se é realmente um médico ou oftalmologista que está ali prestando o atendimento e não deixar de se cuidar. Não ter medo de se cuidar. Esse alerta fundamental, né, doutor, porque a gente teve aí recentemente, e essas notícias ainda estão correndo, pessoas que têm consultado oftalmologistas e eles têm, inclusive, vendido ou diagnosticado, muitas vezes, a própria questão do glaucoma e fazendo as pessoas ficarem cegas sem que elas até tenham o problema. Então, a gente tem que ter cuidado por buscar o especialista certo, né, não confundir as coisas e para que a gente possa garantir o resultado que vocês estão sinalizando aqui para a gente, né. Isso é fundamental. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, tá bom? eu e meus telespectadores agradecemos, ok? Obrigada a você também que está aí em casa e participou com a gente e a gente termina o programa, você já sabe como, né? A gente termina sempre com boa música e hoje é a Lani que vai cantar para a gente aqui ao vivo. Obrigadíssima por você estar aqui com a gente. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Isso aí. Bom que você pode nos abençoar com louvor. Portanto, canta para a gente. Tá bom. Tá bom. Menina sonha em ser a flor de um jardim Em ser cuidada admirada Eu também sou assim A gente sonha em entregar o nosso coração Às vezes rola no caminho uma decepção Não vem dizer que é normal Tua prioridade pra mim é banal Não vem, não tem que ser assim Se você não me entende então não é pra mim E quando eu falo de amor Você quer curtição Enquanto eu peço luz e paz E só vacilação Enquanto eu prego do Senhor Só penso em doação Eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não Toda menina sonha em ser a flor de um jardim Em ser cuidada, admirada Eu também sou assim A gente sonha em entregar o nosso coração Às vezes rola no caminho uma decepção Não vem dizer que é normal Tua prioridade pra mim é banal Não vem, não tem que ser assim Se você não me entende então não é pra mim E quando eu falo de amor Você quer curtição Enquanto eu peço luz e paz E só vacilação Enquanto eu prego do Senhor Só penso em doação Eu não, eu não, eu não E quando eu falo de amor